talvez você já ouviu falar de um livro chamado GoPro, do Eric Ward eu não li esse livro, eu engoli esse material, por áudio, lendo por vídeo desde 2016 eu estudei essa parada e mais ou menos, próximo a eu bater meu diamante eu vi um material que ele falava de 30 dias focados, isso pra atividade de construção de equipe, e eu vi lá cara, que era um mês insano intenso, pra gerar resultado só que, quando eu vim a desenvolver o trabalho de forma profissional com venda direta esse conceito não saiu da minha cabeça, entendeu? e eu decidi me dedicar 30 dias 31 dias na verdade decidi, e nesse mês vocês não tem ideia do quanto eu trabalhei eu vendi 61.322 reais em um único mês sendo os últimos 4 dias do mês eu vendi 22 mil reais, e o que eu vou fazer? eu vou trazer pra vocês aqui o que é o seu foguete sendo lançado e até vou pegar um exemplo aqui da Josiane, até vou citar ela aqui, porque o que aconteceu com a Josiane? a Josiane chegou aqui no método ela era pra ter entrado em abril, né Josiane? não entrou aí ela entrou na outra turma não me engano em junho veio com resultados ela saiu com as suas dificuldades então ela fechou ali acho que mil, dois mil reais de venda e nesse último mês ela viu algo ela se entregou pra um mês acabou acabou de chegar a 17 mil reais em venda então o que que é isso? isso é quando a pessoa vê algo é quando ela decide se entregar pra algo tô falando aqui, ó ao vivo que se ela se entregar esses 31 dias de outubro pro negócio dela ela vai ser a próxima 20k é a construção do 20k acontece assim mas só a Josiane é capaz? não, qualquer um é capaz a questão é você precisa decidir essa parada assim como ela decidiu assim como eu decidi assim como você decide fazer um momento no teu negócio Música 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 Música